Olá a todos do canal, canal do Giovanni Rezende Bom, eu vou compartilhar com vocês a montagem da mesa de trabalho NT-260 Essa mesa aqui é multifuncional, ela tem quatro tipos diferentes de montagem Então ela tem diversos padrões que são possíveis de montar nessa mesa de trabalho Ela vai ficar aqui, nesse espaço aqui, ficará aqui, dois metros, tem uma ponta a outra E o lado onde fica, eu vou decidir se o lado das gavetas serão esses ou esse aqui E aí eu vou decidir na hora da montagem o que fica melhor Eu, pensando agora, prefiro que elas fiquem aqui Por causa dessa porta aqui, quando ela abrir, ela vai abrir pra cá E aí pode atrapalhar na abertura das gavetas Então eu vou compartilhar com vocês a montagem Comprei na Madeira Madeira Veio rápido, veio em sete, oito dias É muito pesado, não é leve, é bem pesado E agora abrir tudo e checar se veio tudo também E começar a montar, montar bem devagar Aqui, parafusadeira e mala de ferramentas caso precise Então eu vou compartilhar com vocês como fica aqui no ambiente Tá certo? Até! Agora eu tirei o plástico Primeira impressão É que é muito bem embalado A embalagem está bem estruturada Deu um trabalho para tirar Uma recomendação Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Esse símbolo significa que essa caixa tem que ser trabalhada para cima Ou seja, nessa posição Porque quando eu comecei a tirar o plástico Eu percebi que isso aqui é uma caixa Como se fosse uma caixa de sapato Como se fosse uma prancha Como se fosse uma prancha aqui Enfim, uma caixa Eu tentei pensar em outro exemplo Mas imagina uma caixa de sapato grande Do pé grande Então, ó Tá vendo como é que ela abre? Assim, ó Ó, uma tampa isso aqui Então ela tem que ser trabalhada para baixo Tá? Ó Aqui, ó Então Toma cuidado, tá? Quando for tirar Porque isso aqui é uma tampa Ó Então Ela tem que ser trabalhada Deitada Ela estava em pé E o entregador trouxe em pé Não tem problema Mas quando você for montar Ela tem que ser trabalhada para o lado Esse lado para cima Então, ó Risco de quebra Idade Pode molhar A forma correta de você transportar Não pode pisar E é reciclável E não use estilete Por quê? Corre risco de riscar o móvel Eu só usei o estilete para eu tirar o plástico Então, vamos lá Mesa de trabalho IT260 Ó Então ela tem várias posições que ela pode ficar Eu vou fazer a posição em que as garotas As garotas ficam desse lado E a outra parte fica desse E ela é da cor branca, tá? Para combinar com a parede E aqui com o acabamento do armário que é branco Aqui não é Aqui é outra cor E aqui é branca Certo? Vamos lá A tampa Ok Aqui do lado Papelão E aqui estão as partes Então, ó Aqui, ó Bem embalado Para evitar de se movimentar muito Tem essa Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar tudo Colocar tudo no chão E começar a trabalhar parte por parte Seguindo o manual Tá? Então ela vem assim Bem embalada Então, continuando com o vídeo Tirei todas as partes Coloquei ele no canto e na parede E aqui tem mais algumas partes também Tirei todos os acessórios E olha a quantidade de parafusos E olha a quantidade de parafusos Esses adesivos É para cobrir o... Ah, os parafusos que ficam expostos Só para deixar esteticamente mais bonito E aqui tudo o que a gente vai precisar usar O manual Que é muito importante São... Ele está em três partes Né? O manual Então... Deixa eu ver Essa aqui é a primeira parte Então, ó O fabricante Aqui ele está dizendo Que esse imóvel Pode ficar em... Até três posições diferentes Peso Aqui... Interessante Que ele diz Que quando você for trabalhar Com algum... Alguma peça no chão É recomendável usar A caixa E é o que eu vou fazer Para não riscar Porque é laca Laica, né? Laca Isso aqui se riscar Não... Assim... É difícil para arrumar Detalhe É... Nenhuma peça está danificada Isso é bom Assim... Amassada É... É... Detelhorada Não está Então é tudo certinho Isso é bom Mas se é... Assim... Móvel... É... Modulado É assim mesmo Corre risco de vir Com algum... Algum dano Bom É... O manual está em inglês E português E espanhol Ó... Aqui explica os parafusos Para que serve cada parafuso É... O que fazer com cada parte Tá? Tudo muito bem explicadinho É só seguir o manual passo a passo Que não tem erro Ó... Tá bom? Então vamos começar então Com as peças de montagem Ou seja São as pecinhas pequenas Que são... Essas aqui, ó Vamos começar com essas Depois eu avançar para as maiores Começar a montagem Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo Tchau Então eu separei as peças As primeiras peças Aqui em cima do... Do papelão Que é para proteger Eu comentei Que eu ia começar com aquelas ali Mas eu consegui o manual Então o manual está dizendo Ó... Passo 1 Então... Peça 2 2 2 7 Interessante Quando você compra móveis modulados Geralmente Ele já vem com a identificação do móvel Aqui, ó Tá vendo? Peça 2 Aqui também, ó Peça 2 Tá bem aqui, ó Peça 2 E aqui Peça 2 Tá bem aqui, ó Ali, ó E aqui está peça 7 Bem ali, ó Peça 7 Isso ajuda A você não se perder Para você não se perder No manual Tem... É... Lojas que... Fábricas que não põem É interessante colocar Então... Separei aqui As... Cavilhas Então... Aqui no manual está dizendo 10 cavilhas A Que é essa aqui 2 cavilhas A N Que é essa aqui, ó Então... É... Duas Aqui, ó Duas de cada lado Lado esquerdo Lado direito E... Na 2 Lado esquerdo Lado direito A N e A Tá? Então... Seguindo o manual Agora eu vou Encaixar as peças As cavilhas, né? Então vamos lá Primeiro... Primeiro passo Aqui... Então... Encaixei o... A... Cavilha A 10... 10 cavilhas A A N Duas Então... Aqui, ó... Aqui... Na outra ponta Essa aqui é a peça 2 Peça 2 Aqui na outra ponta Ó... Perceba que tem um outro furo aqui Aqui vai vir uma outra peça Que vai encaixar Em outra parte do móvel Então é só No centro Ali, ó... Cavilha A Ali na outra ponta Não tem nada Provavelmente vai ficar no chão aqui Aqui provavelmente vai vir um pezinho Logo, logo Cavilha A E aqui A N Nesse outro lado Por quê? A gente vai descobrir No segundo passo Então esse é o primeiro passo Separei Peça 2 2 2 7 É isso? Peça 7 Então 2 2 2 7 Agora vamos para o segundo O segundo passo aqui embaixo Que é a peça 2 Vai unir Tá vendo que Agora vai unir na lateral Então, ó... A peça 2 Vai unir com a peça 4 Então agora eu vou separar essas duas peças Já volto É o passo 2 Então essa é a peça 2 Tá? Cadê aqui? Marcando peça 2 Pera aí Aqui, ó... Peça 2 Junto com a peça 4 Tá aqui, ó... Tá marcando bem aqui Só que tá meio ruim de enxergar Mas essa aqui é a peça 4 Segundo o manual Você pode ver que até o formato dela é parecido Tá certo? Bom... Aqui... É... Vai ser encaixado essa pecinha aqui E essa peça Ela é rosqueada Desse lado e do outro Depois ela vai ser encaixada aqui Por essa outra pecinha Que vai aqui dentro Ela gira Ela gira com o aperto E une essa peça com essa Tá? Eu vou montar e vocês vão ver como é que fica Então peça 2 com a peça 4 Esse parafuso Aqui Aqui também E... Aqui, ó... E aquele outro que ele vai girar E vai se conectar com este Aqui... Deixa eu ver se tem um outro aqui Como exemplo Tem Acho que fica melhor Pra ilustrar Ó... Ó... Ele vem até com a... É... Aqui, ó... Tem uma seta aqui Que é a posição que ele gira E o número da peça também Tá aqui O foco do celular não tá bom Mas, ó... Aqui tem, ó... Z E o lado que gira Acho que vocês estão enxergando aí A... 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 Aqui A cavilha Eu coloquei de forma manual Não martelei Por quê? Pra não estragar o móvel E também não danificar a cavilha Porque quando ela encaixar Ela vai fazer pressão E aí, automaticamente, ela encaixa no móvel Tem que tomar muito cuidado com a cavilha Eu usei uma parafusadeira aqui Mas... Lento, tá? Ó... Não rápido Porque você pode também danificar o móvel Lembrando que isso aqui não é madeira É um compensado de madeira Um... MDF Tá? Então, assim... Não tem toda aquela rigidez Que o... A madeira... De lei tem Tá bom? Agora eu vou encaixar as duas partes Pois... Né? Encaixei Aqui Então... A... Aquela pecinha foi encaixada aqui Essa aqui, ó Né? Essa aqui Tá? E aí, rosqueia E ela dá a pressão aqui, ó Rosquei, opô Encaixou as duas partes Tá? Então agora, provavelmente Aqui vai vir um pezinho Aqui, ó E aqui vai ter um pezinho Vem aqui E agora essa parte aqui Ela vai subir Né? Essa parte vai ficar para trás A parte que exposta a madeira Para baixo Porque essa aqui vai ser a parte de baixo do móvel E agora encaixar Provavelmente a peça dois aqui Que já é o próximo passo, ó Ah não Peça três E aí a peça dois Vai vir junto com a três Então vamos procurar agora a peça dois E vai ser o mesmo esquema Esse parafusinho Essa presilha aqui E vai encaixar Tá? Não vem cola Para colocar Porque é tudo Encaixa É pressão Alguns móveis vêm Recomendo colocar cola? Não Porque é encaixe Se com o tempo Começar a soltar Porque isso aqui, ó Ele tem um encaixezinho aqui Que é para evitar isso Tem essas rasuras aqui Se acontecer Cola de madeira Mas Não é o caso Se quiser colocar Coloca O problema é Se você errar uma peça E tirar Pode danificar Tá? Então evite danificar o móvel Aí Encaixou aqui Deu pressão Já era Próximo passo Tudo com muito cuidado Não faça muita força É leve Você viu que encaixou Parou Tá? Vamos lá Então seguindo o manual Peça 3 Se conecta com a 2 E usa esse encaixe aqui Esse aqui Ele vai encaixado aqui Ele tem um duplo encaixe Nunca tinha visto Primeira vez que eu vejo Esse tipo de encaixe aqui Mas segundo o manual Ele vai aqui Desse jeito Vem uma outra peça Aquela rosca E encaixa aqui Que é Essa aqui Essa aqui Encaixa aqui Você rotaciona Ela vai Dar pressão E vai encaixar Aqui Do outro lado também E aí Já temos a peça 2 2 4 e 3 Unidas Aqui Aí ela atravessa Do outro lado A peça Número 3 Essa pecinha aqui Que ela Aí vai vir Um Vai vir A próxima Vai ser O Deixa eu ver A número 2 Que vai vir aqui Então aqui encaixa E gira Ele vai dar a pressão Ó Aqui não deu pra ver aqui Mas ela uniu Aqui ó E aqui embaixo também Girou Encaixou Uniu A pressão Então agora Próximo passo Peça 3 Agora Passo 4 Vamos colocar A peça Que aqui é a peça 2 Vamos colocar As últimas Duas peças 2 Que vai unir Com a número 3 Ainda no passo 3 Vamos unir Agora não Passo 4 Já unimos a peça Número 3 Com a peça 7 2 3 7 2 3 Colocou Esse Qual o nome disso? É Pino Minifix Duplo Então Pino Minifix Duplo Aqui Ele foi desse outro lado Aqui também Aqui ó E aqui Coloquei esse outro Que ele vai encaixar Né Com as Duas Prateleiras Número 2 Acho que são prateleiras Aqui Tá E aí vai encaixar Esse parafusinho aqui Ó Vamos encaixá-las agora Tá Então estamos no passo 4 Tá bom Seguindo No passo 4 Então encaixamos a peça 2 E a 2 aqui Então ó Aqui como diz no manual Essa peça Vem aqui Em cima Tá De em cima Deixa eu ver se ainda tem Uma parecida Ó Essa aqui Tá Essa vai lá em cima E aquela Diferentona Lá Que tem o nome É Pino Minifix Duplo Essa aqui ó Vai Aqui Vai entre essas duas peças Tá Então ela une Essas duas peças aqui Então Só vim aqui Dá o aperto Não Pode ver que ela fica É Móvel Aí dá o aperto Ó Aperto Embaixo Aperto Aqui embaixo Não precisa nem fazer muita força Porque ela mesmo se encaixa Ó Apertou aqui Girou Apertou aqui Girou Pronto Encaixou Agora Ó Claro Não tá firme Firme Né Porque ainda vai ter outra estrutura Que vem aqui Lembrando que É a parte Sempre Essa é a parte de baixo Tá Então agora Vamos para o passo Cinco Que é colocar Conectar A um Aí o móvel vai começar A ficar Aí o móvel fica em pé Porque a um Vai ser o lado Lado final Aí lembra do pezinho Vai vir um pezinho aqui Ó Um pezinho aqui Aqui Um pezinho aqui Aqui Outro aqui Aqui Tá Isso feito Deitado E ainda mais Esse parafusinho aqui Que vai vir aqui Ó Bem aqui Tá bom Já volto Passo Passo Cinco Então Ó Né Já fixei Esse Esses dois conectores Mais essa peça Ela gira Assim E vai se conectar Aqui Tá Desse jeito Pera aí Opa Aí não Ó Assim Já volto As duas partes Certo E agora coloca Esse parafusinho aqui Ó E ele tem o lado certo Pra colocar Geralmente Esse lado Para cima Que é o lado Da setinha Ó Tem uma setinha Que você gira Então Ele vai aqui Desse lado Porque aqui dentro Ó Tem um conectorzinho Então Ele vai aqui Assim Ó Assim Aqui embaixo Também Aqui Assim Pegar os outros Dois Aqui Ó Aqui E aqui E aqui Embaixo E aí Quando eu Girar Com a Com a chave Philips Vai encaixar Então aqui Gira aqui Ó Encaixou Aqui ó Encaixou Você percebe Que você gira Ele para Ó Deu encaixe Não força muito Porque não é metal Isso aqui É um alumínio Que não é muito rígido Não Ó Pronto Certo Aqui também Conectou aqui Legal Então agora Colocar os pezinhos E É Deixar o móvel de pé Tá Então Passo 5 Né Que agora Nós vamos Já conectamos O 1 Não 1 2 2 3 2 4 Então agora Vamos colocar os pezinhos E depois Vai colocar Vamos vir com a 6 Que é a maior Que ela vai por cima Tá Já volto Então coloquei os pezinhos Aqui ó 1 2 3 4 5 6 Então É Essa pecinha aqui Tá Com esse prego aqui Certo Então Pregou Ficou assim Agora vamos Deixar o móvel De pé Voltando aqui na montagem Estamos no passo 6 Então eu já encaixei Aqui ó Os parafusinhos Né Ali em cima E O próximo passo É encaixar As A cavilha De madeira Aqui em cima Aqui Aqui E aqui E o móvel Já está em pé Certo? Agora vamos encaixar A parte de cima Então ó Já finalizamos Essa sexta parte Aqui Isso aqui Pode deixar de lado Agora vamos Para o 7 E o 7 É o encaixe Da peça 6 Tá Que foi aqui ó Então essa é a peça 6 Então ela foi encaixada ali Os parafusinhos aqui Certo? Agora vamos para o passo 7 O passo 7 Não, esse é o passo 7 Desculpa O passo 8 Que é Acho que já Fixar as A parte de trás Né Que vai Ajudar na estrutura E a parte 9 Aí já é Aquela parte maior Que vem Que sai daqui E vai até a parede Então vamos lá Então finalizando A parte 6 Agora vamos para a parte 8 A peça 5 Seria A próxima parte Ela vai aqui Essa peça aqui Ela vai Pelo lado de dentro Do móvel Aqui na parte de trás Olha Tá vendo? Ela encaixa Dentro Aqui ó Aqui É que aqui ainda não fixei Então ela tá torta Mas ó Aqui E aqui Tá? O zoom tá legal Pera aí Ó Então ela vai encaixada Dentro do móvel Ó Aqui Aqui E aqui Só que tem que fixar É isso aqui Essa pecinha aqui Essa pecinha aqui Ela vai aqui Tá vendo? Aqui E ela fixa o móvel Tá vendo? Pela parte dele Isso aqui vai ser a estrutura O que eu acho É que aqui deveria ter Umas furações De guia Né? Pra você Não furar errado Mas não tem E é o que o manual fala Aqui ó O manual diz ó Pra fixar assim Pela parte de dentro Aqui ó Então é o que eu vou fazer Fazer aqui em cima Da mesa Com proteção Já volto Então passo 8 Então aqui no passo 8 Temos que encaixar Essa peça aqui Certo? Que ela tá aqui Eu estou apoiado nela Coloquei o papelão Pra proteger E eu tenho que fixar Esses fixadores Ficou bem redundante Gerúndio Fixadores Usando esses parafusos Com essa cabeça aqui Mais arredondada Que é o X8 Depois o Y2 Que é provavelmente Pra fixar Ela na parte de cima Bom O que que eu fiz? Como aqui é laca É... É... Não tem muita aderência Então corre risco De você fixar E o parafuso correr Então o que que eu fiz? Eu fiz uma marcação Uma caneta E depois eu martirei Um preguinho aqui Ok? Depois eu vou com a parafusadeira E ele vai encaixar certinho Aqui pra entrar E assim eu evito De colocar torto Tá bom? Então daqui a pouco eu volto Então Olha como fica Fixado Tá vendo? Eu deixei ele um pouquinho mole Que é para Facilitar Na hora de Fixar Aqui na parte de baixo Fica assim Ó Assim como tá aqui No manualzinho E ainda tem a Tem essas laterais Aqui pra eu colocar Também Tá bom? Agora coloca lá Concluindo o passo 8 Encaixado Certinho Faltou só nas laterais Eu ponho depois E Agora vamos para a parte 9 Passo 9 Peça 9 Peça 7 Essa é a peça 7 Que vai encaixar com a peça 9 Que é essa aqui Que é essa peça gigantesca Aqui 9 É que tá marcando 6 aqui Mas se eu virar Ela é 9 Tá? Então vamos lá Vamos encaixar ela Ó Então passo 9 Certo? Aqui Essa A 7 Encaixa Na 9 Aqui ó A 7 Encaixa na 9 E Já no passo 10 A 8 Encaixa na 9 E na 7 Aqui ó Vou dar a volta Pra mostrar como fica do outro lado Fica assim ó Nas costas Tá? Então agora eu vou fixar E aí fazer as partes Seguindo Aqui ó Seguindo Desse passo a passo E o passo 11 É conectar com a mesma Tá? Então já volto Então seguindo com a montagem Já coloquei Os encaixes Seguindo O manual Passo Número 9 Que é encaixar essa peça aqui Que é o número 7 E o passo 10 Que é encaixar essas peças Essas peças aqui ó Tá? Bom Agora Vamos para o passo 11 Que é conectar Essa estrutura aqui Nisso aqui Tá? Já volto então Vou mostrar como ficou Então seguindo o passo Então seguindo o passo Número 10 Aqui ó Número 11 E aí o 12 É a criação das gavetas E aí você pode Colocar na posição que você quiser Ela fica assim Ainda falta fixar os parafusos aqui Que aí vai ficar com o acabamento legal E também fazer o acabamento lá no fundo No final ela acabou encaixando direitinho no espaço Então volto daqui a pouco Continuando Continuando a nossa montagem da mesa Agora eu tô esqueci o nome É a NT260 Mesa de trabalho NT260 Bom Passo Eu fiz o passo 12 13 14 15 16 Porque são passos em que você cria A gaveta E os encaixes Do rolamento da gaveta Tá? Então eu vou explicar Aqui as gavetas já estão montadas Essa cola de madeira Eu tive que usar Você compra em casa de construção Por quê? Aqui não tem Nenhuma fixação de parafuso É aquelas Buxinhas de madeira Só tem as buxinhas de madeira Então Eu achei que Ficaria melhor Colocar uma cola Porque tava saindo na mão Essa parte aqui da gaveta Então eu achei melhor usar Uma cola Então Passo 12 As ferragens Pra correr a gaveta Então tá aqui Tá? É nessa posição que ela tem que ficar Porque ela tem que entrar aqui Ela tem que entrar aqui por dentro E correr lá pro fundo Entrar aqui por dentro E correr pro fundo Então aqui já tem os encaixes Isso aqui eu não entendi muito bem o que que é Eu acho Na verdade Ó Deve ser alguma Deve ser de sustentação Da Da Ou aqui você pode colocar Uma gaveta Uma prateleira aqui Porque a gaveta só vem até aqui Não entendi muito bem Mas é assim que monta Não A ferragem Aqui já tem os 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 buracos Para colocar o parafuso Certo? E aqui Como é que eu montei a gaveta? É bem simples Vou pegar um aqui Que já tá quase seca Então Primeiro Peça 12 atrás 11 e 11 Aqui É um parafuso Que vai aqui E prende esse lado E o mesmo parafuso Prende o outro lado Tá? Aqui São duas buchinhas Que vem aqui Em cima e embaixo Em cima e embaixo E se conecta Com A número Ah Ele é número 12 Não 12 não Essa frente aqui É a número 10 Então ela se conecta Com a 10 E aqui Que seria o puxador Também é bem simples Tem dois Já tem dois buracos aqui E é só encaixar o parafuso Gaveta não tem muito mistério Para fazer E aqui o fundo Né? Ó O fundo ele vai bem aqui Ó Não sei se vocês estão vendo Aqui tem um Buraquinho Que vai de uma ponta a outra Então ele encaixa aqui E é só parafusar Tá? É só parafusar aqui Ele vai deitado Nessa posição E quando for encaixar É bem fácil Ó Né? Olha só Ele vai entrar Deixa eu ver se dá para mostrar aqui Ó Ó Ele entrou Ó Entrou e correu E foi Foi de primeira Tá vendo? Ó O mesmo Também com essa aqui Ó Lá Correu Ó Ó Foi Tá? Ó Tá dando uma encostada Aqui ó Bom Isso aqui eu vou corrigir Pode ser muita coisa Pode ser que eu tenha colocado elas ao contrário também Vamos ver Pode ser Talvez essa aqui em cima e a outra embaixo Vamos ver que aqui é ao vivo Aqui é ao vivo Vamos ver É isso mesmo Isso aí Pronto Bom Agora a última parte é fixar o Fixar esse lado aqui Que são dois parafusos Esses parafusos aqui ó Maiores Né? Porque O que que o fabricante diz Que ela Ela não é Detalhe Ela não é É É Móvel Né? Aqui Como Como parece no manual Né? Vai para a direita Vai para a esquerda Não Não é Ela é fixa Até o manual mesmo diz Se você Nas opções de montagem Se você quiser mudar Você pode mudar as posições do gaveteiro Tá vendo? Que aqui ó Aqui e aqui É onde você trocaria Esse lado viria para cá Tá entendendo? Porque quando você Você precisa parafusar aqui ó Tem dois parafusos aqui Que você vai parafusar Esse fundo aqui E aí ele vai Fixar aqui ó Né? Ele vai Segurar Então aqui você pode montar de várias formas Então por isso tem vários buracos diferentes né? Porque aqui você pode passar essa gaveta para cá Esses dois para cá Aí você vai como você quiser Você pode tirar Aqui embaixo ó Você pode tirar isso aqui Passar para cá Porque ele tem Ele tem o buraquinho aqui ó Tá vendo? Não tem um buraquinho aqui Ah aqui ó Tá vendo? Então você pode Ah se eu cansei desse lado aqui Quero fazer o outro lado Então sim Eu tenho que trocar Ou eu mudo É Mudo esse lado para Para Da direita para a esquerda E refaço aqui em cima Bom Bom É isso Praticamente ela já está montada É Tá Eu vou terminar de montar E eu vou passar as minhas impressões Da montagem Tá bom? Tchau Então Olá a todos Concluí a instalação e montagem Da mesa de trabalho NT-260 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês Consigam montar a de vocês também Aqui embaixo Ó Como é modulado Gente Não vai ficar tudo Encaixado direitinho Mas aqui embaixo Eu tive que colocar Umas porquinhas aqui ó Porque o prego Estava subindo para a madeira Para fixar aqui E não assim Não fixou muito bem Eu acho que deveria Talvez eu tenha que furar Mais um aqui Talvez Um terceiro Aí ele Daria mais sustentação Aí talvez ele Encaixaria melhor Fora tudo isso Bom Não é difícil De montar Ela é articulada Você pode Por exemplo Virar isso Para este lado Como se fosse Uma mesa de consultório Você pode fazer De várias formas Não é difícil Para montar O manual É muito didático Aqui as gavetas Bem tranquilo Para colocar Tive que fazer Uma regulagem E tal Aqui embaixo Também Os pezinhos Todos encaixados Essas gavetas Elas podem vir Para cá Porque tem ali Uns buraquinhos De instalação Tá vendo E essa prateleira Pode ir para lá Tanto faz Você que sabe Onde monta Eu só acho Que deveria ter vindo Mais Desses aqui Vou ter que comprar A parte Para cobrir Isso aqui Que esteticamente Fica feio Bom O que eu acho Da mesa Eu gostei Era o que eu Estava precisando Aqui Para este quarto Uma mesa menor Que encaixasse Aqui neste canto Porque depois Vai vir o berço Da criança Aqui Então Aqui futuramente Vai ser A área de trabalho Do Gustavo Do bebê Que está vindo E aqui Vai ser a caminha dele Então vai ficar assim O quarto é branco mesmo Os contras O que eu acho Que poderia melhorar O fabricante Poderia mandar Mandar mais Adesivos Desse aqui Porque se você Quer permanecer Nessa posição Então você tampa Os buracos Que é possível Fazer a mudança Uma capinha Para colocar ali Ou põe dos lados Que seria bom ter Ela é de laca Ela é toda de laca Menos a parte De baixo Aqui A parte de baixo Não é Mas aqui é laca Então Na montagem Eu machuquei a mesa Aqui Isso aqui acontece Porque laca Machuca E com o tempo Fica feio Você começa a arrastar As coisas aqui Ficam feios Aqui Deveria ser Algum branco fosco Talvez Porque aí Não danificaria Tanto o móvel Com o tempo Porque laca Com o tempo Destrói Aqui Está vendo Isso aqui é branco Só que isso aqui É uma madeira Que se eu riscar aqui Não machuca tanto Aqui Se riscar Machuca Os puxadores Bem Bem Fácil de colocar E é isso Aí Bom Colocar O Monitor ali A desktop Aqui desse lado E aí vai Eu acho Que isso aqui Tem uma vantagem Boa Aqui Essa Essa tábua Talvez ela não dobre Por causa dessa tábua Aqui na frente Tem um detalhe interessante Tem mesa Que aqui Tem um acabamento E essa aqui Não tem Evita que o braço Da cadeira Fique raspando É interessante Bom Estou satisfeito Era isso mesmo Que eu precisava Espero que vocês tenham gostado Deixem seus likes Compartilhe Comente Divulgue E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau